Então pessoal, como nosso primeiro vídeo do modo história, eu vou começar com o ginásio, o terceiro ginásio, o sargento Serge, Lieutenant Serge. Infelizmente os outros dois eu não pude gravar, a Misty e o Brock, mas está aqui. Meu time atualmente é composto pelo Elvis, o Nidoking, level 22, pela Brabuleta, a Butterfree, level 22 também. A Lacraia, que é o meu Bellsprout, agora é um Whippenbell, level 25. Boia Fria, que é o Diglett, que eu estou usando somente para Cut, level 19, nunca só capturei ele para o Cut mesmo. Jabulani, que eu capturei como Santuru, mas agora já é um Sun Slash, level 25 também. E pilha, que é o meu Pikachu. Level 25, que eu fiz a cagada de apagar o Thundershock, ou Thunderbolt, para trocar pelo Quake Attack. Então, level 26, ele aprende outro golpe, e se eu vencer o Lieutenant Serge, eu consigo o TM do Thundershock, ou Thunderbolt, eu não lembro. E espero que isso me ajude a recuperar o Pikachu. Bom, vamos lá. Eu vou começar, eu vou tentar matar o Lieutenant Serge somente com o Nidoking. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Meu backup é o Sun Slash. Blá, 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 eu sou foda, você não é nada, você é um civil, eu sou um militar, vamos ver. Ah, nesse desafio é sempre uma tensão lutar contra o líder do ginásio. Ah, no Yelo ele só tem o Haishu, level 28. Pode ser que dê trabalho, mas vamos ver. Então, eu vou começar com o Double Kick. Expida no Haishu. Tá, não vai fazer muita diferença para mim. Ah, vamos lá. Double Kick, não tirar muito de dano. Mas é a melhor coisa que eu posso fazer. O resto é normal, lutador, é. Mega Punch. Opa, isso não é bom não. Eu vou trocar porque eu não quero que ele morra. Não. Ah, vamos pela minha arma secreta. Vai lá, Jabulani. Senão, não consigo, não. E eu não quero que ninguém morra, não. Ah, segura. E agora vai dar um diga. Não. Desgraçado, segura. Agora tu morre, desgraça. Ha. Ha, ha, ha. Não foi tão difícil assim, mas passei um sustinho, né? Mas valeu. Eu vou distribuir, eu vou disponibilizar o código dos meus pokémons na descrição do vídeo, para o shout-down. Então, quem quiser usar os pokémons, eu vou usar também para o campeonato futuro que a gente está planejando, né? Beleza. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.